Fala galera, eu sou o Mateus e esse é mais um daqueles vídeos zueiros de Critical Ops em que eu já fiz aqui no canal e eu quero muito pedir o apoio de vocês nesse vídeo porque ele deu um pouquinho de trabalho pra gravar, eu não tô conseguindo gravar esses últimos dias mas eu tentei fazer aqui e eles vai sair e assim que eu terminar de editar e eu quero pedir o apoio de vocês deixando seu like aí embaixo, é isso aí, então um bora pro vídeo ó galera, entrei aqui na sala, mano, vamos jogar muito bem, velho, tô na minha conta de operativo e vamos entrar aqui na sala rapidão pra começar o vídeo monitor show, maluco oi, 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 tá carregando a sala já, tá carregando a sala e eu vou de TR, mano aqui, aqui nóis é TR, velho, aqui é nóis TR, mano é o crime, é nóis ó galera, começou a partida desde o início, mano, já vou catar a skin aqui que eu tô na minha conta de operativo e então não tenho nenhuma skin, velho já tá aqui a skin aqui, velho, a gente vai matar geral, mano, a gente vai matar geral vamo lá, vamo, 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 vamo jogar, mano a gente vem aqui, ó, opa, WTF, tô lagado tô lagado o FPS tá caindo ah, quase LADRÃO LADRÃO não ah tá, mano, WTF, velho as ideias, ai, caraca opa, mais um segura, segura que o bicho é ruim ai, 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 ai já foi mais um ai, 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 ai nossa, mano, velho eu dei dois RHS, mano, não morreu, velho ó, mano, os malucos já plantaram uma bomba, velho só que eu não entendo porque eles vão sozinhos plantar bomba em vez de jogar uma bomba naquela, né muito mais fácil, cara mas a gente, vamo plantar bomba GG, mano, vamo lá, vamo pra próxima partida Vamos ver se a gente tem dinheiro pra comprar alguma coisa, né, vamos lá Opa, nós temos muito dinheiro, velho Ai, graças a Deus Beleza, já comprei aqui as AK e as granadas, né, mano E tem uma granada aqui muito louca, velho Essa granada aqui, ó, mano, mano, mano Vou ensinar como é que usa essa granada, cara Aqui, ó, a gente pega ela aqui A gente joga ela bem ali, ó Olha, 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 olha O dinheiro só fala assim, se liga É muita viagem, mano, olha só É uma conha doida É um crime, é nóis É um... Ó, voltando a partida aqui, ó Puta merda, deu, 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 eu vou morrer Nossa, eu não morri Assim, ó Opa Beleza Tá bem na casa, quer ver? Vou andar na hora, né, na casa? Ah, GG, nice, mano Ok Ó, já tamo aqui na... Na smoke É, caramba Opa Não, não era flash, não Tá de boa Ota Boas ideias, velho Ai, 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 ai Nossa, velho Caramba, que medo que eu fiz aqui, hein WTF, mano Caraca, mano O que que eu fiz? Eu joguei a granada lá longe Ela veio bem aqui, mano Nossa, velho Ó, mano, o cara planta a bomba e deixa lá sozinha Certeza que o cara vai defusar, mano Certeza, velho Certeza Ok, não é possível, não é possível que o cara tá fazendo isso, mano Deixa eu ver o outro aqui Ah, beleza, não Tá de boa, tá de boa Tem outro cara lá, então É, é, tá bom Nice Nossa, mano, olha a injustiça, mano Olha que injustiça, velho Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Caraca Eu vou comprar uma Gniper aqui só pra zoar, tá ligado Pra zoar, né Que nós estamos em conta de operativo Então nós podemos zoar nessas contas, tá ligado Não, mas é zoeiro Puta merda Você é zoeiro mesmo, hein, cara Mas é tão zoeiro Não, não Só se ligar nessa zoeira aqui, velho Só se ligar nessa zoeira Ah, cara O cara tá pro outro lado, mano Que merda, hein Vai, eu vou tentar no scope Vai Ah, caramba Você errou Ah, mano, mentira, velho Que mentira, mano Nossa, nossa Nossa, mano, meu Deus Esse jogo é muito mentiroso, velho Tá surraspando, velho Nossa, velho 4x0 Não, é sério Depois dessa partida Eu vou botar um pindão, mano Tá muito fácil, velho Eu gosto de um desafio O desafio é comigo, mano Me tirou Ixi O time deles já encheu É, mano Os malucos é rápido, velho Os malucos é rápido Só se liga na estratégia do maluco Se liga na estratégia do maluco Ninguém me segura Só vem Só vem Só vem Só vem Que ninguém segura Ai, ai Ah, mano Nossa, velho Não Você é burro, cara Que loucura Velho O cara pegou por trás, mano Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Qual é, velho Eu ia pegar na faca Muita falta das minhas skins de 12, velho Vocês querem saber quantas skins de 12 eu tinha? Vem cá, seu misericórdio Vem cá Vem cá Ah, tá Nossa, a 12 é muito ruim Beleza Beleza Cadê a P90, velho Tá bem ali Aí, peguei Ah, mano Nossa, matei um, velho Mas morri depois 5 a 1, rapaziada Eu tô com a bomba, mano Eu tô com a bomba Negócio evoluído Não, não, não Tive uma ideia melhor, galera Tive uma ideia O que que diabo é isso? Beleza Tive uma ideia muito louca, mano Eu descobri que tem como bugar a bomba, velho Vou bugar, vou bugar bem aqui, ó Calma aí É bem aqui que dá pra bugar Aí, buguei, galera Nossa, mano Nossa, velho Nossa, mano Ok Opa Opa, só tá eu Ah, beleza Eu ia morrer de tudo jeito Só muito lixo Que merda, hein Sabia, não? Ó, galera Nossa, mano Tô com a bomba de novo, velho Vou bugar ela de novo Cê é louco, cê é louco, mano Cê vai ser muito bom, mano Sério Muito bom bugar a bomba, velho Vamo lá Aí, Rick, calma Calma aí Aí foi, galera Buguei a bomba de novo Vou ficar aqui esperando eles Eles virem pegar a bomba, mano Esperar o time pegar a bomba, né, cara? Beleza Olha, olha, olha Só vem, só vem, só vem Vamo pegar aqui a K Não é a K Não é a K, cacete Aí, agora sim Ó, tem moleque aqui Nossa, mano Quase que eu matei, velho Joga muito, mano Joga muito Véi, eles tão empatando, mano Tava 5x1, velho Eles tão empatando isso, velho Ó, mano Do nada precisa essa bolinha de YouTube aqui, velho Que que é isso, mano Do nada Ó, pessoal Vou ensinar pra vocês como é que ruxa, mano É assim que ruxa, é assim que ruxa Ó, olha pro lado Olha pro outro Já vi um carinha aqui, ó Pule a tira Viu? Pega cá agora Ai Ah, que mentira, mano Tava lá na China já E ainda tem FK, né, mano Pra piorar a minha situação Mano, vou jogar de MR, velho Vou jogar de Kyoto, mano Agora, agora O bicho vai ser insano Agora o negócio vai ser insano Tô bem lagadinho, hein Olha o ping, velho Eu louco, mano Muito ping, muito ping Mas beleza Vamos nessa Nossa Ó, matei ainda Caraca Mano, nossa Ó, os caras plantaram bombas Os caras são rápidos Ainda bem Ó, o YouTube virou um Virou o YouTube de novo É mesmo, é? Esse aí vai na faca Esse aqui não vai na faca Esse aqui vai na faca Oi Não vai dar não Oi, na faca, mano Qual é? Fiquinho Galera, simbora, simbora Ó, ó, a granadinha lá, ó É, moleque Opa Travou Trolei o time, trolei o time, trolei o time Ah, trolei Caralho Que é bomba Segura aqui Segura aqui Quase que eu fui trollado, hein Quase Quase Não foi, não Foi quase Eita Boa, rapaz Ganhamos mais uma Ó, galera Agora nosso objetivo é defusar as bombas As bombas Eu vou jogar de Keota, mano Keota é a É a pistola Beleza, vamos nessa Não sei o motivo que meu time jogou uma bomba, né Mas tá bom Opa, que é outra Opa, que é outra de novo, mano Vocês querem outra? Se vocês querem outra, eu vou dar outra Opa, mais uma Ô, morri Beleza, três, que é outra Deve dar Foi bem, né Foi bem Um forte abraço Beleza, galera Comprei sniper, mano Comprei sniper Agora nós é os Os sniperos, tá ligado Simbora Gato miserento Aí, um Só um mesmo Opa, mais um Que balita Ah, nossa, mano Meu Deus Simbora Simbora Primeiro Primeiro Ué, não matou? Porra, pelo amor de... Ué, não matou? Sério? Eu jurava que eu tinha matado Opa, que mentira Opa, que mentira Jogo mentiroso Jogo mentiroso Vamos, time Vamos, time Não tá tão difícil de ganhar, não Vamos ver Daqui a outra Opa Não foi que a outra Mas vai, né É, tá bom Ah, mentiroso Mentiroso Acabou ser mentiu Mentiroso Só se ligue nessa balita Só se ligue nessa balita Errei Nossa, que bosta Aparece aí de novo, covarde Ah, GG Vamos nessa Que agora a gente tem money Pra comprar o mundo, mano Só que Nosso money também Tá muito bom Mas de boa É mentira Puta merda, mano Caraca Os caras desviam da minha queuta De boa Só vai, time Só vai, time Acabou, galera Acabou 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 É dessa É dessa É Mas, pessoal É isso aí, cara Eu vou ficando com o vídeo por aqui mesmo Espero realmente que vocês tenham curtido aí o meu vídeo Ficou bem Eu acho que ficou legal Que eu ainda não editei, né Mas provavelmente esse vídeo vai ser aquele vídeo que passa por duas edições ou mais, né Pra fazer bastante, como a Chroma Key e essas coisas E eu realmente espero que vocês gostem E deixem o like, beleza, pessoal? Então é isso Até o próximo vídeo Ah, 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 ah Falou e fui Tchau, tchau 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 Tchau